Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. A gente vai falar sobre vata, pita e kafa de uma forma mais sistematizada. Vamos fazer uma tabelona lá. Então vamos lá. Características básicas de vata. Ele é seco e frio e instável. As características básicas de pita. Ele é quente, penetrante e expansivo. As características básicas de kafa. Ele é lento, pesado e gelado. Os fatores que agravam cada um deles são basicamente o acúmulo dessas características de cima. Mas vamos considerar assim. Vata. A instabilidade é a palavra de ordem. A falta de rotina. A falta de tempo fixo, ritmo. O fator que agrava principalmente pita é um excesso de atrito, um excesso de atrito, um excesso de calor, um excesso de disputa. Os fatores que agravam kafa é basicamente o ritmo muito devagar, quase parando, tudo feito assim no banho-maria. Muito devagarzinho demais. Muito lento demais. Uma rotina muito pouco picante. Então o próximo que a gente botou são fatores que aliviam. São medidas corretivas a essa. Então na medida que alivia vata é rotina, regularidade, tanto faz. O fator que alivia pita basicamente é doçura e cooperação. O fator que alivia kafa é basicamente ação e dinamismo. Ok? Qual é o próximo item que a gente está? Emoções acentuadoras. Isso. Emoções acentuadoras. A gente em pita são, em vata são, insegurança, ansiedade. Em pita é raiva e criticismo. Encafa é tristeza e de alguma forma apego. Apego não é uma emoção, não é um estado mental, mas tudo bem. Emoções que atenuam. Então divata é confiança e segurança também é importante. Em pita é tranquilidade e surrender. É confiança no universo, entrega. Entrega talvez seja uma palavra que minimamente pegue isso. O de kafa é coragem e determinação. Se você for ver, é o que normalmente essas pessoas de cada uma dessas constituições não apresentam. Mas isso daí é o que a gente quer cultivar nas pessoas. Através de mantras, um monte de coisa. Qual é o próximo item da nossa pauta? Estação do ano. Então, a estação do ano mais delicada para vata é o outono. Porque no outono, basicamente, tem vento e é seco. E o dia tem várias estações no mesmo ano. Porque o outono é caracterizado por isso. O pita é o calor úmido, que é o verão. Mas tem que ser um verão úmido. Um verão seco não agrava tanto pita assim. É mais a dificuldade de suar, que agrava pita. O kafa é o início da primavera, quando estava muito frio e esquentou rápido. Início da primavera. Que é quando rolam as alergias, o período das alergias, etc. Aí, agora, o ponto mais importante da nossa pauta de hoje, que são os sinais de agravamento em cada um deles, com desequilíbrio da fisiologia. Então, no primeiro estágio, que é o estágio de acúmulo, é o estado onde a banda começou a sair do tom, vata se sente com algum grau de intestino preso, relativo àquela pessoa, e, de alguma forma, algum grau de estufamento no estômago. Mas, principalmente, esse intestino preso. O estômago, ele começa a fazer um barulhinho também. O Nudipita, no primeiro estágio, é um ligeiro desconforto, uma queimação abaixo do umbigo, embaixo do ventre, no intestino. Queima ali. E o Dicafa, é uma sensação de peso no estômago. Nesse estado daí, o principal é peso no estômago. A gente tem, principalmente, uma sensação de que as coisas pesam no estômago. Ok? Aí, o segundo estágio, é um estágio onde a gente já tem um estresse maior na nossa fisiologia. E o agravamento de vata começa a dar muitas cólicas. A barriga agora está super estufada de gases. Você já tem uma quantidade muito grande de gases. Você já está que nem um balão. Já cheio de pressão interna. Enquanto que no primeiro só estava mais seco. No segundo, esse efeito de extensão está muito presente. No segundo estágio de pita, você tem queimação no estômago. E, principalmente, uma sensação maior de incômodo no trato digestivo todo. Não só no intestino. Ok? Então, põe aí queimação no estômago. Já não é mais só um desconforto, assim, de algum grau de queimação lá embaixo na barriga. Já subiu mais para o estômago. O terceiro de capa, o segundo estágio de capa, você já está com uma sensação de preguiça, peso. O peso já não passa. Ele é um peso persistente. No, na barriga. Não é que é um negócio só que depois que você comeu, ele fica pesado o tempo todo. Aquilo não passa e tal. O terceiro estágio é um estágio onde a bagunça saiu do nosso trato digestivo e se espalhou pelo nosso sistema. É um estado de extravasamento que é como se você estivesse com um balde de material não desejável, cheio, acumulou, aquilo dali já está quase transbordando. O terceiro estado é quando você pega e se derruba. Vai problema para o corpo inteiro e ele começa a circular no sistema. E nessa hora, ele vai aparecer principalmente na pele. Então, o agravamento de vata vai ter principalmente características da pele ficar muito seca, com um estado muito desagradável de como lidar com aquilo ali. E, além dessa pele seca, a sensação é de desconforto com qualquer frio. Um desconforto extremo com uma fragilidade da pele muito grande. Super sensibilidade. No de pita é queimação em qualquer lugar da pele que você queira. Boca, olho, pele, genitais, a sensação de queimação que estava no estômago aparece na pele. Ok? E no de cafa é uma coceiras e algumas, de repente, manchas brancas também. Principalmente, pode começar a crescer tecido também, tem um excesso, aparecer umas pintas, verrugas, uns negócios que crescem assim na pele. Aumenta tecido. No quarto estado, esse problema que estava se espalhando pelo sistema, ele começa a gerar problemas mais consistentes e graves em cada parte do nosso corpo. Então, os agravamentos de vata normalmente vão ser, principalmente, no intestino delgado, ou, desculpa, no intestino grosso, que é o lugar onde ele sempre ataca, no pulmão, nos ossos, na cabeça, no cabelo, nas unhas, são lugares onde o vata, e nos rins, são lugares onde o vata vai gerar algum problema. E aí, em muitos casos, vai ser também o caso de infecções, através de infecções. São regiões onde o vata consegue atacar fácil. No caso de pita, vai ser fígado, olhos, baço, olhos, baço, sangue, intestino delgado, sempre. Aí, talvez, estômago, músculos. sempre com sinal de queimação. E no caso do cabelo, é ficar com o cabelo branco. Não a queda do cabelo, como é no do vata. Aí, é mais cabelo branco. E no caso do cafa, isso vai aparecer principalmente no estômago, pulmão, no plasma, a pessoa vai ficar assim, com uma sensação de que ela está suja. Ela tem, no tecido adiposo, ela vai ficar mais gorda. Em algum grau, no pâncreas, ela vai se sentir mais lerda. também, aqui nos seios faciais, vai ficar tudo entupida, cheio de muco. Ok? Bom, isso já dá uma noção. No quinto estágio, essas coisas que estavam assim, você querendo ir para o médico, você escreve aqui no quarto estágio, estava querendo ir no médico, no quinto estágio, você tem que ir no médico, já não dá mais. Todos esses problemas que você tinha, em algum lugar do teu corpo, começam a se configurar como doenças. Os quadros, os sinais de desconforto, já formam panoramas que a nossa medicina consegue identificar como diabetes, cardiopatia, tuberculose, gripe, estomatite. Aí você vai no médico, e o médico já sabe como exatamente te jogar um monte de bomba em cima de você. Ok? Porque você já vai estar com os sinais dos sintomas muito nítidos de um quadro específico. No quarto estágio, você tem sinais difusos de que teu sistema está mal, só que você ainda não está conseguindo ser encaixado direito numa patologia específica em si, tá? Vai para casa, descansa, repousa, tem uma alimentação suave. Então, o quinto estágio, você já é um estágio onde você tem as patologias características de cada um deles. Isso aí, por exemplo, você já tem infecções graves no caso de vata, você já tem úlcera no caso de pita, você já tem diabetes no caso de capa, você já tem como é o nome daquilo? Uma ciática no caso de vata, você já tem alguma coisa no teu fígado que o cara vai lá e vai dizer que você está com um problema grave no teu fígado, não sei o que e tal. Sepita, fígado. É, e no capa você vai e o cara diz que teu pulmão você está com bronquite, alguma coisa assim. Só para te dar um exemplo de doenças que estão no nome de onde atacam essas coisas que a gente analisou no período anterior. E no sexto estágio, aquelas doenças já se desdobraram em vários quadros clínicos que a pessoa já não tem mais só um problema no estômago, já não tem problema no estômago, um problema no pulmão, já não evacua, não sei o que. Você tem um estado onde a bagunça ficou generalizada e você tem o teu sistema todo dando sinais de pane. Ok? Maravilha? Então, esse sexto estágio é um estágio onde você tem as complicações das doenças e novas doenças a partir das anteriores. Certo? Maravilha. Para fechar o panorama geral, na prática de yoga, o principal para tratavata é o natyodhana, para pita é a respiração lunar, que é inspira pela esquerda, solta pela direita, ou um pranayama que faz com a língua assim ou com o dente, que refrescam e secam. Depois eu mostro isso com mais cuidado. O de pita, qual que é? É, inspira pela esquerda, solta pela direita e esse daqui. Eu vou te explicar isso com mais cuidado. O do kafa é inspira pela direita, solta pela esquerda e respirações que aquecem com a bástrica. Depois a gente vê com mais calma também. Em termos de mantras e cores, os mantras... E o de vata? O de vata é o natyodhana. E o de kafa, digo? O de kafa é a respiração pela direita e solta pela esquerda. Em termos de mantra, o mantra que é muito bom para vata é on e também lam que aterra bastante. Esse daqui também da garganta também é super bom. Yam. On, lam e yam são mantras muito bons para vata. Para pita, os mantras muito bons são cham, shrim, e shum. Sham. Sham, shrim e shum. Shrim. Tudo que refresca. Shum. Isso. E para a kafa é ram, gam e kam. Tudo que é muito para jogar para fora. Em termos de cores, para vata, as cores suaves e aquecedoras. Tipo, um amarelo suave, um laranja suave. Cores suaves e aquecedoras. Para a pita é verde e azul. Principalmente em tons marinhos, em tons florestas. E para a kafa, vermelho, amarelo, bem intenso. Cores que são muito aquecedoras. para dinamizar cores e pimentas. Quais são os últimos dois que tem aí? Monodieta simples. Então, monodieta simples para vata é basicamente purê de maçã. Para a pita é lima da pérsia ou romã. e para a kafa é muito chá. Muito chá adstringente diurético. E a última pergunta é principais? Práticas fundamentais. Práticas fundamentais. Para o vata é dormir, descansar. Para o pita é fazer ação moderada. e para o kafa é fazer bastante atividade e abraço. Ok? Então, antes daí, a gente dá um panorama geral de vata pedido. Namastê. Tiago arroba de e-mail.com Tudo o que você precisa para bem viver.